Começa no dia 8 de novembro mais uma campanha de vacinação contra o sarampo e a paralisia infantil. A expectativa é que mais de 11 milhões de crianças sejam imunizadas até o dia 28 de novembro. Luciana toma todos os cuidados quando o assunto é a saúde de Miguel, de um ano e nove meses. Ela mostra com orgulho a caderneta de vacinação do filho. Hoje foi a vez dele receber as gotinhas do reforço contra poliomielite. Prevenir e evitar as doenças, né? Eu acho que é uma responsabilidade nossa, que somos pais, para com os nossos filhos. O último caso de poliomielite registrado no Brasil foi há mais de 20 anos. Mas a doença que começa com uma gripe e pode levar à paralisia dos membros ainda existe no mundo. Por isso, a importância dos pais manterem a vacinação dos filhos em dia. É uma campanha que a sociedade faz para que nossos filhos fiquem sadios, imune a polio, como todas as vacinas no calendário. No dia 8, sábado da semana que vem, começa mais uma campanha nacional de vacinação. Os pais vão ter até o dia 28 de novembro para levar as crianças entre 6 meses e 5 anos de idade a um posto de vacinação para tomar a dose de reforço contra a poliomielite. Crianças com idade entre 1 e 5 anos ainda devem tomar a vacina tríplice viral, que protege contra o sarampo, a cachumba e a rubeula. Para a campanha vão estar disponíveis 100 mil postos de vacinação em todo o país. E a meta do Ministério da Saúde é imunizar mais de 12 milhões de crianças contra polio e 11 milhões contra o sarampo, 95% do público-alvo. O Ceará registrou 451 casos de sarampo entre dezembro de 2013 e outubro deste ano. Por isso, a campanha será lançada no Estado. Nós precisamos aumentar a cobertura de vacinal em nosso país, em todos os cantos do país, exatamente para poder garantir proteção às nossas crianças, não só contra o sarampo, mas também contra a paralisia infantil. Na TV e no rádio, a turma da vacinação vai lembrar os pais da necessidade de imunizar as crianças. De 8 a 28 de novembro, crianças de 6 meses a menores de 5 anos devem ser vacinadas contra o sarampo e a paralisia infantil.